Fala pessoal, voltamos aqui para a segunda parte, foi uma palestra incrível. Aí eu estava sentada ali e eles estavam me levando, tanto que uma hora que eles me levaram, eu voltei assim por causa do telefone, tocou e eu dei até uma... E aí eu estava indo e voltando e eu não entendi o que era, que eu estava sentada, tanto que eu levantei e entreguei o telefone para ele, que o telefone estava me atrapalhando e eu não estava conseguindo ir. Aí eu sentei ali com ela, me concentrei, aí eles me levaram, eu estava falando, só que eu não vejo nada, eu só sinto e eu não vejo. Quem vê é a Mayara, por isso que eu chego perto dela, porque é ela que vê, é uma dupla boa, eu sinto ela ver. Então, eu cheguei perto da Mayara, aí ela viu, mas o interessante, eu vou passar para ela descrever o que ela viu e depois eu volto para falar o que aconteceu quando você estava... Quando você mencionou o irmão de 1400 e... Na hora que você falou ele, você não falou o nome, sabe? Você falou ele, mas eu sentia aquela energia, aquele baque, ele me deu um acimado. Eu falei assim, por que eu senti? Eu não entendi, sabe? Quando você começou a tocar música, aí eu comecei a chorar, chorava e eles começaram a resgatar muito através de mim. Passou muito irmão por mim, muito, mas foi muito, 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 muito. E eu sentia, mas eu chorava, o meu choro era compulsivo, eu não conseguia parar de chorar. E ela via o que estava acontecendo. E ela também se emocionou com o que ela viu. Por isso que a gente estava querendo relatar, porque acho que foi uma experiência tão forte. Eu vou passar para ela falar o que ela viu no primeiro resgate, quando eles estavam me levando. no local, para fazer alguma coisa. Eu não sabia o que era, mas eu tinha que fazer alguma coisa. Mas eles não vi o que era. Aí sentei ali, ela viu, eles mostraram para ela. Quando a dona Sona me perguntou, eu fiquei um pouquinho confusa na hora de falar, porque às vezes é difícil você falar em palavras aquilo que tinha mostrado. Eles me mostraram dobras temporais, dobras temporais, mas da Índia, da Índia. Eles mostraram que tudo acontece ao mesmo tempo, o hoje, o ontem, o amanhã. Eles me mostraram como se eu estivesse na não localidade, não no espaço-tempo. E eles aproximaram uma dobra, um pouquinho, eu perguntei se era na época de Siddhartha, falaram que é um pouco depois, mas bem antigo, um pouco depois, mas bem antigo, que aquela dobra tinha que ser desfeita. E eles me mostraram que uns foram reintegrados, é como se fossem personalidades, vivências de alguns espíritos, que foram, é quando a gente fala que resgatei um fractal, é como se fossem um fractal que voltou para a matriz, no tempo qualquer que tivesse encarnado, e alguns outros, que a matriz não está mais aqui encarnada, já foi para outro orbe, foi resgatado através da dona Sônia. Eu nunca tinha visto dessa forma, eles nunca me mostraram dessa forma, foi bem interessante. E na segunda vez aqui, eles me mostraram umas favelas bem precárias da Índia, pessoas com muita fome, muito magras, espíritos muito sofredores naquelas ruelas, procurando por comida, remexendo lixo, achando que em espírito ia conseguir comer, e eu sentia a dor do estômago deles. E foi resgatado vários, vários daquelas ruelas, eu vi muito lixo na rua, muita lama, eu não sei se é assim, porque eu nunca fui na Índia, é pior, né? Quem viu, quem quer ser um milionário, tem mais tempo. É uma coisa bem, bem, de muita dor, muita dor. Eu posso, eu posso complementar? Pode. Toda vez que a gente, que eu, felizmente, fui convidado por misericórdia de Deus para ir numa casa espiritualista, onde tem pessoas que têm clarevidência e têm mediunidade de libertação, como a dona Sônia, acontecem coisas incríveis, porque quem não tem, canta e fala sobre Deus, sobre Krishna. E por isso que o trabalho da Casa Plataforma é tão maravilhoso, porque só de você dar uma aula falando de Deus, você já está dando chance para os mentores libertarem e trabalharem absurdamente. O trabalho não acontece só quando há um acoplamento de um mentor ou de uma entidade. O trabalho acontece através da gente, né? Que projeta a nossa energia, o nosso ectoplasma, e faz com que eles tenham força para trabalhar no denso. Uma vez em Curitiba, a gente estava numa casa, e a dona da casa, a moça que tomava conta, ela disse que quando a gente começou a cantar aqueles mantras que eu comecei no início, que eu cantei no início, começaram a chegar. Ela não conseguia descrever, mas eram milhares e milhares de pessoas que estavam aguardando aquele momento na história e depois de muitos anos para conseguir serem liberadas. Então, ela falou que chegava, chegava, e ela pensava assim, bom, no astral cabe todo mundo, aqui dentro da casa não cabe. Mas era muita gente, muita gente. E aí, quando a gente começou a cantar o manjo, a fila foi andando assim, e a gente, o que a gente vai fazer? A gente só tem como ficar muito grato de poder fazer esse trabalho, porque a gente, não porque a gente está vendo para crer igual os discípulos de Jesus, mas porque a gente é cego e faz, mas quando recebe uma alegria dessa de saber que eles puderam usar a gente para isso, é maravilhoso. Esse avatar, ele se chama Sri Krishna Chaitanya. Ele é considerado o avatar, ele é o maior dos avatares, porque ele é o mais misericordioso, então ele veio para os mais destituídos. Então, só de eu citar o nome dele, o mencionar ele, ele se faz presente de uma forma em que, onde ele está, e ele profetizou, em 1400, já era 1500 e pouco, o Brasil estava sendo descoberto, ele profetizou, um dia, os meus nomes vão ser cantados em todas as partes do mundo. E aí, os mantras começaram a se espalhar pelo mundo, que são os nomes de Deus. Então, ele é a manifestação mais misericordiosa de Deus, e a expressão do relacionamento conjugal íntimo com Deus, porque ele doa sem ver a quem. Por isso que é muito parecido com Jesus Cristo. Jesus não foi para os cabeças, ele foi para os mais ferrados. Então, Mahaprabhu, ele disse o quê? A época que a gente está, não é época de fazer meditação transcendental, não é época de ir para o Himalaia, tentar alcançar a Deus, não é época de adorar a Deidade de forma perfeita, não é época de... é época de abrir a boca e cantar. Cantar o quê? Os nomes de Deus, porque a gente está com a memória fraca, vai viver 60, 70, no máximo 90 anos, a gente não tem memória, a percepção é pequeníssima, então a única, a forma mais simples de você alcançar Deus agora é cantar o nome dEle, porque você vai ter contato imediato com Deus. Vocês vão sair daqui hoje, vão perguntar, as pessoas vão te perguntar assim, você já viu Deus? Você vai poder dizer que sim, mas você não viu com os olhos, você viu com os ouvidos, porque os nomes de Deus são não diferentes do próprio Deus. Então, quando se diz Jeová, Alá, Krishna, Govinda, Rama, os nomes de Deus, e são tantos nomes quanto suas qualidades, se eles são falados, você entrou em contato imediato com Deus, porque não existe diferença entre tudo o que se refere a Deus e o próprio Deus. Então, Mahaprabhu, que é essa manifestação de Deus, Mahaprabhu, é o Senhor Supremo, Mahas Supremo, Prabhu, ele é essa encarnação de Krishna, que ele disse, cara, para você alcançar um relacionamento mais elevado com Deus, é só você chamar Ele pelo nome. Então, mantrem, 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 por isso que antes de toda atividade espiritual, tem que ter mantra, de preferência no meio e no final também. E se não for um mantra que você não sabe, tipo esse do dinheiro, pode ser o mantra, o Mahamantra, que é esse que a gente cantou, porque o Mahamantra, ele é o mais completo, como o próprio nome diz. Então, quando você canta esse mantra, se você esquecer todos os outros, se você canta esse, ele serve para tudo. Se você tiver uma cabeça de conseguir coisas materiais ou uma vida opulenta daqui a pouco, é esse mantra. Se você estiver desesperado, é esse mantra. Se você estiver feliz, melhor ainda. O que a gente fez aqui? Cantou e ficou todo mundo radiante. Quem não queria ficar radiante foi obrigado, porque mantra é isso, ele entra na sua vida, ele te atravessa, ele não quer saber se você quer ouvir ou não. Daqui a pouco, passa alguém cantando, você fala, pô, eu não queria ouvir esse mantra, Hare Krishna. Falou Hare Krishna, acabou. Já ativou. Às vezes, passa um Hare Krishna na rua, você fala, vê se Hare Krishna vendem incenso e revistinha. Falou Hare Krishna. Então, você falou o nome de Deus, Deus apareceu, tudo o que tinha que ser expurgado e libertado nas favelas e nos... Onde for aqui, quem estiver aqui, foi embora, foi libertado. Eu achei interessante que quando você mencionou, eu senti, como se eu tivesse sentido ele aqui, tanto que eu tomei um baque, assim, eu me emocionei muito e eu estava até chorando naquela hora, porque eu senti, eu senti como se ele estivesse aqui do meu lado e eu senti aquela energia, eu comecei a chorar, porque eu estava sentindo. E quando começou a cantar, foi muito forte. Eu não estava chorando, dizer que eu estava chorando, porque eu estava sofrendo, porque eu não estava vendo. Eu estava chorando como se fosse, sabe, algo que alguém quer fazer muito, que queria fazer muito e estava esperando o tempo certo e veio o tempo certo e foi fazer aquilo que desejava fazer. E o choro não era tristeza, eu não estava sentindo dor, sabe, eu estava chorando, porque eu não estava conseguindo entender aquilo que eu estava sentindo e eu estava expressando no choro. Satisfação. É, mas era como se fosse, não era eu, era como se quisesse... gratificado com o que estava acontecendo. Isso foi muito emocionante, porque eu não conseguia parar de chorar, parou tudo, mas eu continuava chorando, porque aquela sensação ainda estava em mim. tem gente que acha que a gente precisa entender para que a coisa seja feita ou para que a gente sinta as coisas. O mantra, ele não tem essa contraindicação, você não tem que entender nem sânscrito, nem o significado de nada. é só ser o canal. Por isso que eu gostei muito quando eu comecei a cantar, porque geralmente a gente canta, a pessoa que não sabe o mantra ouve primeiro, depois canta. Aqui todo mundo cantou junto comigo. Aí eu fiquei pensando assim, pô, eles são bons, eles cantam junto, eles já sabem a melodia. Então, assim, o negócio é cantar, não importa como. Agora a gente vai abrir agora para as perguntas. Tem algumas perguntas no Instagram que o pessoal colocou lá. E também tem algum, quem quiser também, nos convidados, que fazer pergunta também, estará aberto. Para os médiuns também, estará aberto. Eu tenho algumas perguntas. E o mantra também, que eu vou segurar ele aqui até me trazer esse mantra. Tá? Então a caixinha, ela vai ler o primeiro. Tá bom? Fica até o final para saber qual é o mantra. pera, 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 pera. Ela é o mantra. Oi, gente. Tem algumas perguntinhas aqui, algumas não têm muito a ver, então a gente fez uma seleção. Tem algumas iguais também. Tem... O Arthur e a Vanessa perguntaram se você tem alguma técnica que ajuda a equilibrar o corpo, a mente e a alma. Se existe alguma técnica que você pode indicar, algo que vem dessa tradição. O corpo, a mente e a alma. Quando a gente acorda de manhã, todos nós temos um primeiro pensamento, né? O yoga físico, aquele que a gente conhece com posturas, asanas, pranayamas, lembra aquele yoga? Todo mundo conhece? Que não é o yoga... Não é o único yoga. O yoga, eles só utilizam a palavra yoga, mas o yoga é muito mais que isso. ele pode ser feito desde que a gente acorda. Então, condicionar a nossa mente para que a gente tenha gratidão desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir é uma forma de você estimular que o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, né? Corpo, mente e alma. fica equilibrado, porque por mais desequilíbrio que a gente tenha por questões materiais, eu sou psicólogo, eu sei o que é o sofrimento humano, eu atendo há muito tempo muitos pacientes ainda hoje, ele é causado basicamente pela falta de algo e pela expectativa de algo. E o Bhagavad Gita diz que a expectativa gera frustração, você agir com expectativa ou sem amor, que é a mesma coisa, você esperar ser amado e não amar sem esperar sem esperar nada, ele gera frustração e a frustração gera a ira e a ira gera loucura. Muitos já estão na loucura, muitos já estão na ira, muitos já estão na frustração, então a gratidão ela te dá a chance de você naturalmente se equilibrar, mas não dá para alcançar a gratidão de uma hora para a outra, no início você tem que dar uma forçadinha, né? e como? Usando seus sentidos para isso, porque a única arma que a gente tem, segundo os Vedas, são os nossos sentidos, os nossos sentidos são tão ridículos que os nossos, um exemplo, os nossos cílios estão na frente do nosso olho e a gente não consegue ver eles, alguém consegue ver o próprio cílio? Olha como a gente é limitado, então se a gente não consegue usar o que a gente tem, a gente nunca vai alcançar nada, a gente vai ficar na melô do Zeca pagodinho, deixando a vida te levar, a vida leva a eu, então a gente tem que fazer um condicionamento inicial que a gente chama de Vaidebakte, que é você praticar devoção de forma consciente, não é forçada, mas é seguindo regras e restrições, como em toda prática a gente tem que ter yamas e niyamas no yoga, você tem que acordar sete horas da manhã, não pode ter comido muito no dia anterior, não pode ter bebido no dia anterior, tem que ter dormido cedo, senão você não vai conseguir fazer yoga sete horas da manhã, então tem regras e restrições, preferência não comer carne antes, porque senão você não consegue fazer, vida espiritual é igual, tem coisas que se você fizer vão dificultar, tem coisas que se você fizer vão ajudar, então o que é forçar um pouco a mente, é você colocar o objeto da sua devoção sempre do seu lado, você estimular os seus sentidos a sempre estar ouvindo uma música que te lembre Deus, uma foto que te lembre Deus, o nome de Deus, então você acorda, tem gente que canta, eu lembro de uma oração muito lindinha, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com Jesus, Maria, José e o Divino Espírito Santo, e antes de acordar, só que os indianos não cantam, com Deus eu me deito, eles cantam, esse som, dizem que é o som da criação do mundo material, Krishna falou, Swaham, esse Am, o finalzinho dele é o Om, Om quer dizer, a potência de Deus, vai entrar na minha vida, e vai me tornar mais feliz, porque é A-U-M, a potência, o potente e a entidade viva, então você canta, Om, se você tiver triste, canta Om até ficar feliz, se você tiver feliz, canta Om até ficar mais feliz, se você tiver com dívida, canta Om, que você vai ficar mais calmo, para ficar esperto, para resolver o seu problema de dívida, então, existem mantras e existem formas que não só o mantra, mas, você dedicar o seu esforço laboral, você dedicar o suor, você, igual eu falei da mordomia, o que o mordomo faz? Ele cuida da casa do patrão, né? A gente sentir que a nossa casa é do patrão, a nossa esposa, nossos filhos, nosso marido, eles são todos do patrão, nada são nossos, então, quando a gente começa a ver que as coisas não são nossas, a gente vai ficando mais tranquilo, pô, sai a carga toda, então, equilibrar a mente, o corpo e o espírito é você se livrar da tensão que a vida material te traz e tem muitos artifícios para isso, tem você direcionar a sua mente tanto para entregar ou dedicar, por isso que é Bhakta Yoga, você devociona aquilo que você acha que é seu para o dono delas, a sua casa, o seu corpo, nada é seu, mas você acha que é, por isso que a gente sofre, então, quando a gente começa a se conscientizar de que nem o corpo é nosso, quanto mais o problema que você está enfrentando, que você vai equilibrando, e o mantra, como ele tem esse poder que a gente viu agora pouco aqui, ele foi um grande instrumento que Mahaprabhu deu para a gente, para Krishna, Deus, deu para a gente, para a gente a oração, o mantra, o decreto, o apelo, qualquer conexão com Deus, sonora ou mental, ela é muito poderosa, geralmente sonora, ela é mais poderosa que a mental, porque ela alcança outras entidades vivas, e aí você beneficia, se vira um instrumento para limpar tudo à sua volta, existem mantras poderosíssimos de proteção, de limpeza, o Mahamantra, ele é um mantra genérico, ele é chamado da panaceia, porque ele é o mais completo, se você canta ele, você está cantando, você está, tipo, resolvendo tudo que você precisa, então, ou om, ou Mahamantra, de preferência, o Mahamantra de manhã, de noite, e no meio do dia, o máximo de tempo possível, pode ser 20 minutos de manhã, 20 minutos de noite, parece receita mesmo, gente, mas a nossa mente no início precisa de receita, é igual a academia, se você não for, vai ficar flácido, então não adianta dizer que não está fortinho se você não foi na academia, então no início, com o tempo você vai para a academia sem pensar muito, você vai, né? Então, espero ter respondido. Tem uma pessoa perguntando se você já presenciou alguma materialização, se sim, se pode contar como é que foi a experiência. Já, mas eu não vou dizer de quem, e eu também não queria e ver, e não estava esperando e um santo da minha linha veio da Índia e a gente estava na Índia, aliás, nós estávamos na Índia e é costume na Índia, sempre que a gente vai para um templo onde tem uma forma de Krishna no altar, uma deidade, porque se Krishna ele é não diferente da sua forma e do seu nome, tudo que tem a forma de Deus é o próprio Deus. Então, não é idolatria de estátua, de foto, né? Tudo que tem a forma de Deus é o próprio Deus. então, é costume a gente muito linda essa coisa, me emociona, é costume a gente chegar num templo e deixar uma energia nossa no templo e essa energia é dinheiro, a gente deixa umas moedinhas ou um dinheiro e aí, esse santo estava do meu lado, a gente estava servindo ele e santo não tem dinheiro, né? Eles são renunciados, eles são monges, eles não têm dinheiro, então, quem está do lado dele geralmente é quem dá dinheiro para eles darem para o altar, né? E aí, ele chegou para a gente e falou assim, me dá uma nota para eu colocar ali no altar e todo mundo botou a mão no bolso e já tinha acabado tanto as moedas quanto as notas aí todo mundo, aí a gente falou, acabou, aí ele falou, não tem problema não, quando ele faz assim, eu vi a mão dele vazia, quando ele fez assim apareceu uma nota rapidinho e ele já colocou ali para ninguém ver assim, sabe? Então, eu presenciei ele materializando uma nota de dinheiro, quer dizer, quem tem conexão não tem falta de nada, Deus está presente e Deus é completa abundância, então, ele não tem dinheiro, rapidinho, muita gente muita gente acho que nunca ouviu falar sobre materialização, até assim, quem já conhece Sai Baba e tudo, já ouviu falar, mas muita gente nunca ouviu falar assim, essas coisas acontecem, muitas coisas acontecem, né, que a gente não sabe como ele, como você falou sobre esses iogues, né, que existiram, que ainda existem, né? e tudo que eles fazem nunca é para se mostrar, é sempre para dar um ensinamento, então, ele achou que ali naquele momento quem ia ver aquilo ia fazer um bom uso daquele aprendizado, então, ele não fez para dizer, olha aqui, como eu sou, bonzão, vou materializar, não, é para, é para, e nem para eles, para a gente saber quem ele é, porque a gente não sabe quem os santos e o próprio senhor são, nós não temos realização de saber o que é um homem santo, e não existem homens santos só desencarnados ou mentores, existem homens santos encarnados, então, é lindo, o que eles fazem para ensinar, né? Tem uma pessoa aqui que ela não colocou uma pergunta diretamente, mas ela pediu para falar sobre apegos, sobre apego, qual é, qual é, a explicação para existir o apego material, apego, a gente entende enquanto algo material, apego pode ser espiritual, mas vamos falar de apego material, que é o mais problemático, a gente só tem apego porque a gente tem designação material, a gente é uma alma e a gente colocou várias capas em cima, então, eu me olho assim, eu falo, eu sou carioca, moreno, cabelo encaracolado, botafoguense, estudei índia, e às vezes as designações são boas, tá? eu sou espiritualista, sou psicólogo, olha quanta casca em cima do que você é, quanto o ego vai ficando desse tamanho, sou marido da Sofia, sou filho da fulana, filho do beltrano, beltrano, vai crescendo, na infância, todo mundo vai falando, você é lindo, olha que meu filho querido, como é inteligente, sou inteligente, sou lindo, você vai criando casca, você esquece que você é, e é difícil se desapegar do que você é, por isso que o mestre vem ano após ano, todo mundo fala, você não é o corpo, você é a alma, você é o passarinho dentro da gaiola, não, eu sou a gaiola, olha aqui, eu tenho, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho, e você se desvencilhar disso, é você, a impressão que der, que o chão vai abrir embaixo de você, quando você é assaltado, você leva o seu celular, parece que você vai morrer, quando você perde um ente querido, parece que você vai morrer também junto, então o apego, ele só existe porque existe a designação material, e porque a gente gosta de desfrutar do mundo desse parque de diversões que Deus deu para a gente viver, Deus é tão bonzinho que ele não botou a gente para viver num lugar ruim, ele botou num lugar onde você, para fazer filho, vai sentir, prazer, você não vai sentir desprazer, ele botou num lugar onde você vai pegar um carro numa estrada e vai se sentir poderoso, ele te deu um lugar legal para você viver, só que você pega aquilo e faz um péssimo uso, porque você acha que a vida é só para fora, e quando você olha para dentro, você olha, você vê que ali dentro só tem Deus sorrindo para você e falando, vem, vem, é aqui, é aqui, ah não, mas tem o Big Brother para ver, ah não, o Botafogo perdeu de novo, pô, vou no jogo, talvez ele ganhe de novo, eu sou botafoguense, por isso que eu sou devoto, assim, para ter fé, e só com fé, né, para sobreviver, quem é flamenguista não precisa de fé, não porque o time ganha, mas porque se acha, tem muito apego, boa noite, só queria te fazer uma pergunta, se puder me responder a respeito, se puder me responder a respeito da deusa Kali e o que essa energia representa, porque é muito confuso para a gente ocidental entender, e a gente sempre com essa mentalidade maniqueísta, bem e mal, a gente sempre bota ela como uma tendência a colocar como um mar, né, isso. Kali é a mãe divina, quando a sua mãe joga o Havaiana em você, e aquela Havaiana teleguiada, né, porque tem Havaiana que dá curva, a mãe sempre acerta, quando ela vai te dando chinelada na perna, assim, e vai falando ao mesmo tempo, eu já falei pra não ter. Ela é ruim, ela é ruim, ela é uma mãe desnaturada, ela, você deixa de amá-la, você deixa de, de falar, faço tudo pela minha mãe, então, Kali, ela é a mãe que ensina, ela é a mãe, eu não tô incentivando mãe bater em filho, não, tá, gente, mas, assim, é um exemplo, mas a mãe, ela não pode só dizer sim pro filho, a gente não aprende só com sim, muitos, muitos filhos esquizofrenizam porque a mãe nunca disse não, e aí, a pessoa perde a noção de quem ela é, ela fica completamente dependente dessa mãe, e Kali é a assassina do ego, é a assassina daquilo que gera apego ao mundo material, então, Deus não é homem nem mulher, e ele é homem e mulher, Deus, igual a música do Pepe Gomes, Deus é menina e menino, a parte feminina de Deus, ela é tudo que a gente conhece de uma mulher, que uma mulher pode ser, então, Kali, ela é a mãe braba, aquelas mães nordestinas, braba, sabe, ela é ela é a expressão da justiça, porque os demônios na Índia não são demônios do inferno, são os nossos defeitos, então, quando Kali mata os demônios, ela está pelo ensinamento e pela pela pelo não, você não vai fazer isso, mas eu quero casar com fulano, ela não gosta de você, ele não gosta de você, vai viver sem ele, é a energia da mãe ensinando que o ser humano não pode ter tudo o que ele quer porque ele não é Deus, então, Kali ensina como servir a Deus nesse sentido, mas a mãe divina ela é maravilhosa porque ela ensina, ela é a melhor serva de Deus, a mãe é quem a gente aprende mais é com a nossa mãe, né, mãe não é não é só doçura, é, agora a pergunta agora é que eu vou fazer aqui, lá na Índia tem um rio lá muito famoso, né, que as pessoas vão lá e fazem muitas coisas e tal, eu não tenho muita familiaridade na Índia, né, mas, é Gante, né, Rio Gantes, é bem famoso, eu sei que esse rio é muito famoso lá, e eu não sei se é uma cultura ou se tem algo ali, assim, na Índia tudo é, tem a sua parte ali espiritual, na parte, depois do desencarne, né, eles costumam queimar as pessoas, e qual o significado? Por que eles fazem aquilo ali? Qual é a parte espiritual daquilo ali, tu sabe me dizer? Sim. Parece que as perguntas estão correndo em torno do mesmo assunto, quando você falou isso, na hora eu lembrei de uma fala do Wagner Borges, que a gente teve com ele semana passada, cantando pra ele, e ele fala que quem desencarna muitas vezes fica apegado ao corpo físico, quando você crema o corpo físico, não tem com quem você ficar apegado, mas se a gente for pensar em quem ficou, é natural tanto materialmente falando quanto espiritualmente falando, a gente dizer que nós não somos o corpo, nós somos a alma, então a gente não precisa daquele corpo pra nada, muito menos depois que ele morreu, então não tem sentido a gente guardar ele num lugar pra ele ficar intoxicando a terra, né, quem já viu as uma ação de cadáver ou corpos em decomposição, não só no sentido material, mas aquilo ali não tem sentido nenhum, ladrões astrais vão ali se aproveitar daquela substância que sobra, espiritual, mas você tem que voltar pra terra e os vermes precisam daquilo ali, os vermes conseguem matéria em qualquer lugar, o verme agora consegue comer até plástico, tem uns plásticos agora que o verme consegue comer, então, e se a gente for pensar em questão material, agora está tendo cemitério vertical, não tem mais espaço pra guardar, na Índia tem um bilhão de pessoas, gente, imagina se fizesse cemitério lá, não ia ter, tem cemitério porque os muçulmanos e os cristãos eles enterram, né, mas são muito, são 90% de hindus e a cremação não era só na Índia, na Grécia, todos os povos europeus antigos cremavam, foi a partir do judaísmo que tem 5 mil anos somente que começou a se enterrar, né, ou talvez tiveram outros povos que enterravam, mas o cristianismo herdou essa prática, tudo bem, desde que a alma não fique presa ali, que é o que acontece em muitos lugares, né, então, é uma, é quase lógico você se desfazer do seu corpo físico ou a sua família se desfazer do seu corpo físico para que você não fique apegado a ele, né, é a principal razão, de repente. Agora, é, há pouco, é, esses dias o Sérgio me mostrou um vídeo de um cara que eu nem conhecia, mas ele agora tem vídeo aberta, qual é o nome dele mesmo, Sérgio? Aquele, não, aquele cara, aquele senhor Barbudo que fica falando, fala, Jean Relânto, isso, então, ele, ele falou, ele estava falando, ele falou do período que Jesus, que a gente não conhece a história, dos 16 anos, aos 26, que Jesus, na verdade, ele trabalhava para José de Arimaté, e ele ia nesses países, e ele esteve na Índia, e será que a Índia, será que tem alguma coisa sobre essa presença lá, quando ele esteve lá, porque ele foi lá, ele com certeza, ele aprendeu muita coisa, porque Jesus já sabe, ele sabia tirar proveito de tudo que ele, que passava por ele, então, tem alguma coisa sobre ele, na Índia? Tem muitos lugares que, os indianos gostam muito de, da parte histórica da, da devoção, então, tem muitos lugares que você vai, e tem lá uma plaquinha, Jesus passou por aqui, agora, vai saber, né? As pessoas podem se aproveitar da fama de Jesus para conseguir um lugar turístico, a gente não vai saber, eu nunca conversei com Jesus, meu mestre fala que ele aprendeu com alguns iogues muitas técnicas de precipitação, mas, muita gente não vai aceitar isso, muitas dizem que Jesus foi para o templo de Jaganata, que é uma manifestação de Krishna, que é o senhor do universo, e lá ele viveu dentro do templo, aprendendo sobre o pai, porque lá eles veem Deus como vístima, como senhor supremo, e não como meu filho, meu irmão, então, assim como o judaísmo, Jesus pregou que Deus era pai, né, e dá um sentido muito grande, assim, o próprio nome Cristo, apesar de ser hebraico, ele é muito parecido com Krishna, então dizem as boas línguas que a língua hebraica derivou nesse sentido a palavra Krishna foi se derivando de região para região e foi virando Krishna, Krishna, Cristo, e aí virou Cristo. Aí eu estava ouvindo uma palestra dele, uma entrevista, e ele falou que o primeiro a chamar Cristo Jesus de Cristo foi Paulo, que até então não era chamar de Cristo. Foi Paulo, ninguém falava Jesus Cristo porque ele foi crucificado, Paulo depois que passou a chamar, e Paulo chamava mais ele de Cristo Jesus do que de Jesus Cristo. Não é verão? O que quer dizer o ungido, né? Correto. Já que ele tocou nesse assunto, Yogananda escreveu, a yoga de Jesus Cristo, que só para como eu sei um pouquinho mais do que ele quis dizer, na verdade José de Arimatea, quando percebeu que Cristo fazia perguntas no templo, nos templos, que nem os sacerdotes sabiam responder, ele identificou o potencial, e o pai de Jesus já tinha falecido, e ele era muito próximo, por essa intimidade ele convidou Jesus para um trabalho, na adolescência, porque ele precisava de alguém de confiança, Maria assim, demorou muito para aceitar, mas liberou, e foi por isso que é nessa época que não tem nada de registro histórico de Jesus, né? em Jerusalém, nenhuma das, na Galiléia, naquela parte dele, porque ele viajava para José de Arimatea como o gerente da operação, vamos dizer assim, quem recebia, quem guardava, quem fazia as trocas, enfim, e então isso que teria capacitado ele com esses conhecimentos, porque ficou, era uma linha bem estabelecida de comércio, então José de Arimatea pega, e porque José de Arimatea também queria ir com ele, então quando ele ia para a Índia, ia para o Tibete, para alguns lugares assim que José de Arimatea sabia que eram muito espirituais, aí ele ia até junto, porque ele falava, meu, Jesus ali vai, vai evoluir ainda mais, né? Então ele também contribuiu muito, é assim, uma coisa foi levando a outra, então José de Arimatea que levou Jesus, né, a esses lugares, e esses lugares foram potencializando ainda mais a espiritualidade de Jesus, né? A verdade é que todo mundo gosta tanto de Jesus que existem dois tipos de pessoas, aqueles que querem puxar a sardinha dizendo que Jesus aprendeu consigo, e aqueles que querem dizer que Jesus aprendeu, né, bebeu de várias fontes, então, dizer que Jesus foi para determinado lugar, tem gente que diz que ele voltou para os Essenes, outros dizem que eles foram para Índia, outros foram para, então, ou você faz um bom uso dizendo que ele foi para o seu lugar, ou não. Vou fazer uma pergunta aqui rapidinho, o que Gandhi representou para Índia? O que que eles pensam sobre Gandhi? Gandhi é o principal representante de Karma Yoga, existem três tipos principais de Yoga, existem 108 tipos de Yoga, mas três são principais, sendo que Bhakti é a principal, Bhakti é como se fosse o meio do sanduíche, onde tem Karma e Ghyana Yoga, o Bhagavad Gita tem 18 capítulos, seis são sobre Karma Yoga, seis são sobre Ghyana Yoga e o meio, o recheio que a gente mais espera é Bhakti Yoga. Karma Yoga é quando você faz algo para alcançar Deus, de forma material e sabendo como agir para alcançar o que você quer. Então, você quer nascer rico, bem sucedido ou num planeta celestial, tem tipos de Karma Yoga que você vai fazer e que você vai alcançar isso. O Bhagavad Gita de Gandhi, por exemplo, onde ele comenta, porque o Bhagavad Gita é um livro falado pelo próprio Senhor Supremo, Senhor Krishna, e várias pessoas quiseram comentar. Até meu querido Yogananda fez um comentário em cima, Gandhi fez comentário em cima, tem vários ocidentais que traduziram como quiseram Bhagavad Gita. Mas não se pode dizer que Karma é superior a Bhakti. Porque a grande alegação de Gandhi é que sem Karma, sem ação, você não alcança devoção. Só que a gente sabe, a gente aprendeu que Bhakti está acima de qualquer ação material. Mas nós estamos no mundo material. Então, sem fazer esforço, a gente acaba fazendo Karma Yoga. Karma Yoga é diferente de Karma. Karma é qualquer ação destrutiva, eu bater em alguém, ou eu dar um abraço carinhoso em alguém. Todos os dois vão ter consequências. Agora, Karma Yoga é quando você faz algo direcionado para alcançar Deus. Então, é positivo Karma Yoga. Então, o que ele fez pela Índia, não fez sozinho, ele não libertou a Índia sozinho, da colonização inglesa. Ele tinha uma rede de apoio, um sistema de apoio, só porque foi ele que fez jejum, por ele ser muito famoso e o povo desistiu, os ingleses desistiram de colonizar a Índia porque estava tendo muita morte, muita guerra, ele não fez isso sozinho. Então, ele ensinou principalmente a rinsa que é a não violência, que não é você virar tapete dos outros, a não violência não é você se anular, não é você deixar o outro deixar de ser violento, ser bonzinho, falar sempre manso, porque você pode ser violento falando manso. A rinsa é você agir de forma desinteressada, é não violência, quando você escolhe comer algo que não foi fruto de violência, você não mata nenhum ser vivo para comer, você está praticando a rinsa, quando você em vez de devolver o tapa, você está praticando a rinsa, quando você escolhe não matar muçulmano e nem inglês e através disso ele conseguiu libertar um país que estava séculos sob domínio, ele praticou a rinsa, ele praticou karma yoga, mas ele era bem devoto, Gandhi ele era jainista, se eu não me engano, que é uma outra vertente daquela área ali e ele apesar de ter dito no Bhagavad Gita dele que karma é superior a bhakti, karma e ghana que é conhecimento, então é você estudar e você meditar naquilo que você estudou, eles são a base para você alcançar o relacionamento com Deus que é bhakti yoga, a devoção, então eu gosto muito do Gandhi, mas a gente não precisa concordar com todo mundo, a gente pode ter a nossa opinião, a gente pode ter a deles, todo mundo. Duas perguntas, a primeira é a Índia com essa cultura milenar não conseguir se livrar até hoje do sistema de castas que é algo que causa perplexidade em nós ocidentais. A segunda pergunta é relativamente ao Sai Baba, porque o Sai Baba ele tinha realmente aqueles poderes, aquela capacidade de fazer materializações extraordinárias que surpreendeu, está em livros, eu li dois livros a respeito dele, e ele dizia que ele iria partir com cem anos ou coisa desse tipo, e ele partiu muito antes, indicativo de que algo aconteceu que chamou ele antes da data. Você teria algum comentário a fazer a respeito dessas duas questões? Sim. O senhor Brahma quando criou o mundo material segundo os Vedas, a pedido e a serviço de Deus, de Krishna, ele criou um sistema social perfeito, que é o Varnashrandharma. São quatro classes sociais e quatro fases do ser humano. quando a sociedade começou a se degringolar, a se denegrir com o passar das eras, porque a sociedade, assim como a própria mãe terra, ela é viva, então ela tem um corpo como nós. Ela tem a fase da infância, onde a criança é linda e perfeita e saudável, aquela criancinha que se cuticute, então ela é perfeita, saudável, ela vai crescendo, vira adulta, começa a dar uns problemas, no sistema, ela atinge a adolescência, depois a adultez e a velhice. Na terra, a gente está na velhice, então a sociedade, ela obviamente, quando a gente tem um corpo um pouco mais idoso, o nosso corpo não funciona direito, então a sociedade, ela está na última fase da sua vida, pronta para conquistar uma outra vida, depois que a gente morre, a gente nasce de novo, então essa era que falam de ouro, que vai entrar a era de aquário, nova terra, isso tudo está previsto nos Vedas há 5 mil anos, no mínimo, de forma escrita e oral antigamente, que é a era em que as quatro classes sociais, que são os brâmanas, que são a cabeça da sociedade, são os sacerdotes os sacerdotes fidedignos e os consultores dos imperadores, são os governadores e reis, que são os braços da sociedade, os brâmanas são a cabeça da sociedade, os guerreiros e os governantes são os braços, os vaixas, que são os produtores agrícolas, os comerciantes, eles são o tronco da sociedade, eles mantêm a sociedade e os chudras, que são os trabalhadores de braçais, eles são as pernas da sociedade. Com o tempo, isso foi se degringolando e não só na Índia, mas eu consigo identificar castas em qualquer país que você me me dizer o nome, né? Aqui, na teoria econômica, nós temos a burguesia, nós temos a elite, nós temos os explorados, os trabalhadores explorados e nós temos os pequenos burgueses, a gente pode dizer assim, que, então, é uma cadeia de exploração da mesma forma que existe em qualquer outro país, então, não é um privilégio de nenhum país, a terra, antigamente, não era dividida em tantos países, então, o sistema de castas não era só da Índia, era da terra inteira, só que, cada cultura acabou traduzindo esse sistema de castas à sua roupagem, em relação a Satya Sai Baba, eu esqueci qual era a pergunta, vocês lembram? que ele foi embora antes da... Ah, sim, é, da mesma forma que uma pessoa pode nascer rica, ela pode nascer com dons, porque que alguns desenvolvem mediunidade e outros não, a mediunidade fica latente, porque não era o momento, não é a missão, então, tem pessoas que realmente tem a consciência aberta, mas, é, tem muita gente que não entende que porque as pessoas têm poderes místicos e têm capacidade de saber qual foi a vida passada e qual vai ser a vida futura ou quando vai desencarnar ou quando vai nascer de novo, quer dizer que ela é Deus, né, é, então, da mesma forma que ele ganhou muita notoriedade porque ele é um, uma pessoa que viveu na nossa época da informação, no passado existiram outras pessoas que, que têm esse conhecimento, tem gente que olha na sua testa e sabe dez vidas das suas, né, tem gente, tem uma pessoa assim, tem, então, assim, a Índia, ela é, ela é semeada de misticismo, de, dessa coisa exótica, mas, a religião no Brasil, por exemplo, também, ela é linda, ela tem a Umbanda, ela tem, eu sou apaixonado pela Umbanda e, e, ela é maravilhosa, tem pessoas maravilhosas, tem avatares da Umbanda, tem pessoas iluminadíssimas em todas as doutrinas que são, as diferenças dessas, das religiões, na verdade, são as formas como cada um consegue codificar uma tentativa de você se relacionar com Deus, só que você não pode obrigar o outro a ter a sua, a sua forma de, de pensar, uma vez, botaram um elefante numa sala pequena e botaram vários deficientes visuais nessa sala e aí, falar, e eles nunca tinham visto um elefante, sentido um elefante, não sabiam o que que era um elefante, aí chegaram para todos e falaram assim, agora vocês apalpem aí o elefante e aí vocês vão me dizer o que que é um elefante, aí um apalpou, aquele que apalpou a tromba, perguntaram assim, o elefante é igualzinho uma cobra, não, igualzinho um tronco de uma cobra, uma cobra, por quê? porque ele tinha apalpado a tromba, aí o outro falou assim, o elefante é igualzinho uma corda que ele tinha pegado só no rabo, o outro pegou na perna, o elefante é igualzinho uma árvore, o outro pegou na barriga, nossa, o elefante é um tonel gigante, o outro pegou na orelha, o elefante é uma raia, então cada um viu o elefante a sua forma, da mesma forma a gente vê Deus da forma que a gente consegue, que a gente tem capacidade, eu não estou aqui por exemplo falando de Índia porque eu quero convencer ninguém de que a minha, o meu conhecimento é o correto, mas talvez isso aqui inspire pessoas a buscarem outros tipos de conhecimento que abram o seu leque, que faça sentido para ela, que faça sentido. É o objetivo da casa justamente é esclarecer para abrir as mentes, é que ninguém fica interessado numa coisa só, idolatrando, a gente tem que saber de tudo e entender justamente para ficar livre no seu casamento. Sim, muitas vezes para seguir é difícil seguir duas coisas ao mesmo tempo, então por exemplo, você está num barco, põe uma perna em cada barco, se os barcos forem para lugares diferentes você vai cair, então assim, entra num barco e de repente no meio do caminho você vê outro barco pula para o outro barco mas não fica fazendo dois caminhos porque quando você vai na rodoviária você não pode chegar para o guichê e falar assim me dá uma passagem o cara vai te perguntar para onde? Então você não me dá uma passagem mas para onde? Não, qualquer passagem o cara não vai te vender então você tem que saber minimamente qual é a meta se você quer ver Deus como Iemanjá vai abraça ela faz tudo que você puder com ela se ainda ficar faltando lá na frente vê Deus como como Ganesha vê Deus que Deus está em Ganesha Deus está em Iemanjá Deus está em Jesus e tudo bem entender que todos são Deus mas cada um vai te dar um aspecto de Deus Oi eu quero fazer duas perguntas uma é o seguinte é respeito da sexualidade eu frequentei bastante tempo o Hare Krishna e eles não me diziam que não sexo era só para procriação que não era bem visto os prazeres do homem né e eu muitas vezes naquela época eu era muito jovem e eu não entendia porque era uma casa que morava mais de 40 pessoas e era jovem não tinha senhores de idade todo mundo era jovem então eu não entendia muito bem e o ao ao que que eu gostaria de saber também é que eles não tem cama não dormia em cama eles dormiam numa palha porque tinha que ser como se diz assim é uma pureza não tinha que ter aquele conforto que nem o Buda que foi preparado para ele uma cama ele também dispensou dormiu no chão aquela coisa toda ali eu não sei se você tem esse conhecimento se você explica para a gente o porquê que o sexo é só para procriação mesmo eles sendo eles sendo casado tem família e outra coisa também é sobre o calendário deles que era um diferente do nosso que é acho que é dos Vedas é dos Vedas não é o nosso calendário eles seguem outros calendários outro calendário e muito obrigado a Índia é uma civilização ancestral a medicina ayurvédica é sem tempo ela não tem ela não começou na Grécia a medicina a astrologia quando o homem moderno começou a a sair das tribos indígenas a civilização védica já tinha tecnologia e nem todo mundo crê nisso não é obrigado mas já tinha tecnologia de naves que voavam hoje é descoberto nas pinturas rupestres desenhos de naves onde as pessoas acham que são naves que vieram de fora da terra mas não elas são naves de tecnologia daqui porque a civilização ela nasceu perfeita e ela já nasceu com todo o conhecimento então não só a a tecnologia mas a sociedade da Índia já era perfeita todo mundo já ouviu falar do Kama Sutra né Kama Sutra é um livro da cultura védica o que o Kama Sutra faz ensina os casais a a terem prazer em estar um do lado do outro não é um manual de posição sexual somente é um manual de dar prazer a quem você ama e a consequência de dar prazer a quem você ama é qual? muitas vezes nasce um neném né é óbvio que você pode planejar o filho mas a gente sabe que nem sempre o filho que a gente planeja vem e aquele que a gente não planeja não vem porque nem a gente provavelmente que sabe o momento que vai descer uma alma pra terra então monges o objetivo deles não é ter filhos e nem fazer sexo quando você eu já fui monge eu vivi quatro anos num templo celibatário aí eu conheci a Sofia ela me levou pro mau caminho levou pro bom caminho mas eu já tinha eu já tinha deixado de ser celibatário quando você tá lá você é quase que um contrato que você assina com você mesmo sabe você mora num templo seu objetivo não é é como se você tivesse um trabalho que você vai fazer com amor você não tá lá pra se relacionar pra fazer filho e nem pra arranjar romance o seu trabalho é dedicar 24 horas por dia pra Deus da sua mente é um monastério é um convento é um né eles oram muito uma noite também né então se você não quer esse tipo de vida simplesmente você sai do monastério arranja uma esposa e casa com ela então não quer dizer que você vai deixar de ser devoto vai deixar de servir a Deus e você vai dormir é igual ao exército você não pode fazer tudo dentro do quartel e dormir no chão tem gente que bota um colchãozinho não precisa dormir na palha seca se você não quiser se você quiser mais conforto sai do templo mas o templo é uma academia mesmo militar é pra você pras pessoas chegarem lá e você mostrar Deus pra elas como elas nunca viram como a gente tá fazendo aqui hoje depois a gente chama de novo e a gente só tem muita senão senão a gente não vai reparar hoje o cara já tá mais de três horas falando aqui senão não vai dar tempo do mantra o mantra é importante olha só deixa eu explicar uma coisa haré é a energia de serviço a Deus mas ela é a potência de Deus é a energia de Deus e dinheiro é o que? dinheiro é a energia a principal expressão da energia de Deus é a é a expressão feminina de Deus o nome dela é Radha Radha então se Krishna é a parte masculina de Deus Radha é a parte feminina de Deus e uma expansão de Radha ela é Lakshmi Lakshmi o sinônimo de Lakshmi é dinheiro é energia de riqueza você vê uma foto de Lakshmi teve que a esposa de Vishnu de Narayana ela tá jogando moedas pra todo mundo então pois é então você pode você pode cantar Lakshmi Narayana a vida inteira só que você vai ter só é é é opulência de Deus porque o dinheiro ele leva a opulência né agora quando você canta Radha Krishna ou Hare Krishna ao mesmo tempo como eu falei lá no início você alcança religiosidade desenvolvimento econômico é Dharma Arta Kama prazer e libertação do mundo material dessa designação material então se você canta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare você vai estar dizendo pra Deus Deus eu ainda estou aqui no mundo eu preciso ainda sobreviver e pagar minhas contas porque a maior prova do de que a gente precisa estar aqui ainda e que não dá pra transcender completamente são os boletos que chegam todo mês então o mantra pro dinheiro é o mesmo mantra pra pra todas as outras coisas você pode focar só em Lakshmi Narayana ficar Onamonarayanayana ou então Lakshmi Lakshmi Narayana Lakshmi Narayana pode você vai receber dinheiro agora o que você vai fazer com aquilo ali vai gerar mais consequências de karma ruim pra você ou vai fazer um bom uso doando dinheiro pra todo mundo mas como eu falei no início punha karma você fazer o bem também gera consequências você não não ganha ticket de reino dos céus porque você faz o bem você tem que voltar pra pra cobrar esse bem pra pra receber esse bem porque você fez muito bem você tem que voltar e isso não te traz noção de relacionamento com Deus segundo os Vedas então como o Mahamantra ele quer dizer o mantra completo confia canta o Mahamantra Hare Krishna todo mundo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama você vai estar aprendendo finalmente que Deus não é nosso funcionário e ele não existe pra ficar dando as coisas pra gente porque se você se você diz que ama como é que você ama e você fica esperando coisa em troca mas eu preciso pra te servir você tá servindo de qualquer jeito cantando cantando meu nome ajudando meu meu filho minha filha não tem não tem escapatória você vai sempre estar em contato com ele querendo ou não a gente pode terminar com uma música pode é gente tudo tem que acabar com uma música né vamos lá vamos lá eu vou cantar vários nomes de Krishna e vocês pensem em todas as qualidades boas que vocês querem ter que levem vocês a conhecerem ele um dia mas de forma íntima que ele apareça na vida de vocês como um ser um ser um ente da sua família uma pessoa que vai te acariciar os cabelos que você vai poder comer do mesmo prato que ele né coisas que nós só fazemos com pessoas muito íntimas porque Deus ele não tá dentro da gente à toa pra gente ficar olhando pra ele achando que ele tá longe ele não precisa da gente mas ele adoraria receber uma ligação de vocês então vamos chamar ele pelo nome jaya rá dhamá 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 jâs e dhamá dhamám sgue Jajjana Ranjana Jamonadhirabhanacharya Jamonadhirabhanacharya Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Essa é fácil, dá pra repetir Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Só vocês! Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Rádhê Govinda Jaya Rádhê Govinda Rádhê Govinda Jaya Rádhê Rádhê Govinda Jaya Rádhê Govinda é o nome mais doce de Cristo. Govinda é aquele que é o senhor dos sentidos, é o senhor dos devotos, é o senhor das vacas, é o protetor das entidades vivas. Então a gente pode ver Deus como o dono de tudo, o Criador, mas a gente pode ver Ele como um pastor, a gente pode ver Ele como um sacerdote querido, um menininho, um filho, um pai, uma mãe. Assim, Deus não está longe da gente. Ele não está só dentro da gente, ao nosso redor. Ele é uma pessoa que quer te abraçar. E você pode oferecer tudo o seu para Ele, seu alimento, seu suor, seu trabalho, uma flor, uma folha, um copo d'água. Se Ele correr muito, Ele pode ficar cansado. E aí você oferece um copo d'água para Ele, qual é o problema? Ele vai ficar feliz, Ele não precisa. Mas Ele vai adorar receber tudo o que você oferecer com afeto. Não precisa de dinheiro. Dá só um abraço. Acorda de manhã, imagina que você está abraçando Deus. Vai dormir, dá boa noite para Ele, coloca Ele para dormir. Por isso que a gente tem entes queridos, porque Krishna tem entes queridos. Então, se a gente canta os nomes d'Ele, a gente está em contato com Ele. Rádhê, 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 Golbinda Jaya, Rádhê, 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 Golbinda Jaya, Rádhê. Rádhê, 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 R Legenda Adriana Zanotto